Essa é a aula de número 13 em que nós vamos fazer a explicação e resolução da atividade 16 da página 13 do Caderno do Aluno, volume 3 do segundo ano do ensino médio. Então, na última aula eu passei essa atividade como lição de casa, então eu fiz a explicação para que você fosse capaz de resolver essa atividade. E agora a gente vai então para a correção. Então ele diz o seguinte, 3 livros de geografia diferentes e 3 livros de histórias diferentes serão colocados um sobre o outro, de modo a formar uma pilha de livros. Quantas pilhas diferentes poderão ser formadas se, não importar a matéria e sim os livros, que no caso são todos diferentes? E a letra B, a diferença entre os livros não for levada em conta, mas apenas o fato de que são de duas disciplinas diferentes. Então vamos primeiro fazer a letra A, vamos puxar então aqui a letra A. Então na letra A ele fala o seguinte, que não importa a matéria e sim os próprios livros que serão empilhados. Então nesse caso, a individualidade do livro, vamos dizer assim, dessa forma, é importante. Então a ordem importa em que os livros vão ser empilhados. Nesse caso eu estou falando de filas, então se eu tenho 3 livros de geografia e 3 livros de história, eu tenho 6 livros no total. Então a letra A seria 6 fatorial, que é 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E que a gente já fez isso em aulas anteriores, certo? A gente já fez isso, então a gente já sabe, por exemplo, que 5 fatorial ele é 120. A gente fez isso na aula anterior, quando ele falou das duas meninas e dos três meninos. Então a gente já sabe que 5 fatorial é 120. Então fica 6 vezes 120 e isso vai ser igual a 720. 6 vezes 0 é 0, 6 vezes 2, 12, vai 1, 6 vezes 1, 6 e com 1 que foi 7. Então é 720, então eu tenho 720 maneiras diferentes de empilhar esses livros. Já na letra B, o que é que ele fala? Ele fala, então, nesse caso, que ele está falando dos livros, que a diferença entre os livros não foi levada em conta, mas apenas o fato que são de duas disciplinas diferentes. Então, nesse caso, ele está falando de grupos. Nesse caso, o que é que ele está falando? Ele está falando o seguinte, que eu tenho 6 livros, então são 6 fatorial, só que eu tenho 3 de geografia e 3 de história. Então, nesse caso, eu tenho que levar em consideração que esses 3 livros de geografia é como se fossem 3 letras repetidas e que os 3 livros de história é como se fossem aquelas 3 letras repetidas da lógica que a gente utilizou de anagramas. Então eu faço aqui dividido, então 3 fatorial vezes 3 fatorial. Então isso daqui vai nos dar o seguinte, por quê? Porque eu estou tirando a repetição, porque nesse caso ele está formando grupos. E o grupo, a ordem, não importa. Se a ordem não importa, eu tenho que tirar a repetição. Só para você poder entender essa ideia de grupo, por exemplo, se você é um aluno A e o aluno B vai formar um grupo, significa que o grupo aluno B e aluno A é o mesmo. Então eu tenho que tirar o quê? Eu não tenho dois grupos, eu tenho apenas um grupo, por quê? Eu tenho que tirar a repetição, porque a ordem não importa. Então toda vez que eu estiver falando de grupos, eu estou falando disso, de situações em que a ordem não é importante e que nesse caso eu preciso tirar a repetição. Então aqui nesse caso vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tudo isso aqui dividido pelo 3 fatorial, que são esses 3 livros de geografia aqui. Então 3 vezes 2 vezes 1, vezes o 3 fatorial, que é esses 3 livros de história aqui, que é 3 vezes 2 vezes 1 também. Então o que vai acontecer? Posso já cancelar esse 3 aqui, fatorial de cima, com esse daqui de baixo. Então vai embora esses caras. O que é que sobrou? Sobrou 6 vezes 5 vezes 4, dividido por 3 vezes 2 vezes 1. Perceba que esse aqui vai dar 6. Eu tenho 6 aqui em cima e tenho 6 embaixo aqui. Isso aqui deu 6. Então eu posso cancelar esse 6 com tudo isso daqui. O que é que sobrou então? Sobrou apenas 5 vezes 4. Então 5 vezes 4 é igual a 20. Então eu tenho o que? 20 maneiras diferentes de formar grupos com esses livros. Então essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida poste nos comentários. Na aula seguinte, que será a nossa próxima aula, na página 14 desse caderno, nós vamos começar o tema 3. Certo? Então, ficou alguma dúvida poste nos comentários. Por hoje é só. Fico por aqui. E foi. E foi. E foi.